Era uma supertaça contra um dos principais rivais, ou contra o principal, que é o Benfica, numa altura em que, retomando aquilo que tinhas dito no fim da primeira parte da nossa conversa, o Benfica era campeão de pré-temporada, para além de ser o campeão nacional em título, tinha ganho jogos todos pré-temporada, estava em alta. Eu diria que quase os adeptos do Porto, quando íamos para Aveiro, se sentiam ali um bocadinho incomodados com aquele momento de tanto favoritismo de uma equipa que não o futebol com o do Porto. Sim, sim. Era quase dado como certo. Se não me engano, penso que nessa altura o Benfica teria marcado 29 golos na pré-época. A excitação era total. Nós que tínhamos vivido, como te contava há pouco, os episódios em Paris, sentíamos dentro injustiçados um pouco sobre os comentários que estavam a ser feitos. E víamos a equipa capaz, em termos organizativos, tínhamos evoluído, jogávamos o futebol que queríamos, não restávamos a marcar muitos golos. O Falcão não marcou nenhum golo na pré-época, marcou na altura certa que foi o 2-0 na supertaça. Mas também se comentava isso. Portanto, sentíamos alguma injustiça, mas a equipa estava confiante. Tínhamos montado uma estratégia à volta da construção do jogo do Benfica, do processo de construção do jogo do Benfica, passava todo pelo David Luiz. E o que fizemos foi metermos-lhe o Falcão em cima, em fase defensiva, marcá-lo homem a homem quase. E depois forçávamos o Luizão com a bola e atacávamos o Luizão com a pressão. Portanto, criámos uma série de chavões estratégicos para nos agarrar para aquele jogo. Portanto, sentíamos-nos confiantes. E, acima de tudo, começamos o jogo muito bem. Criámos logo a oportunidade do Varela, que dá o canto. Que dá o gol aos 3 minutos. André, mas deixa-me antes ainda de irmos a esse pormenor do jogo, porque depois há os aspectos emocionais que me parecem, obviamente, e são, obviamente, importantes. Eu, a partir daqui, também sou omnipresente, não dentro do balneário, mas ali nas imediações. E lembro perfeitamente do momento do grito, aquele momento do grito da equipa no balneário. Já o Benfica estava perfilado cá fora, quase à espera de olhar por cima do ombro para quando vinham os jogadores do Porto. E lembro perfeitamente disso. E esse momento do grito é diferente de tudo o que eu tinha vivido no ano anterior, a partir, especialmente, de determinada altura. É um momento em que os jogadores do Porto saem completamente focados em ir lá para dentro. Queriam ir lá para dentro. Sim, sentia-se isso. E também, completando o que estamos a falar há pouco, já sabíamos da saída do Bruno Alves. Eu tinha levado o Raul Marelos por opção, mas estava quase garantido à sua saída também. Mas era, de certa forma, um tributo. Portanto, aí, nessa semana, definimos os capitães. O Presidente e o Anteiro apareceram no treino durante a semana para darmos um voto de confiança. E já estava delineado. Portanto, havia líderes, havia líderes do balneário. Nesse grito, falo ao capitão. Falar a um grupo de jogadores... Falar é fácil, falar para inspirar é difícil. E foi a primeira vez que o Elton teve essa oportunidade. Obviamente, já tinha sido capitão pelo Futebol Clube do Porto, mas falou de forma convicta, enquanto capitão, denominado pelo seu treinador. E a equipa saiu muito forte. Tínhamos realmente confiança no processo, uns nos outros, e acabamos por marcar cedo, que também deu um pouco de alívio. Criamos uma série de oportunidades por primeira parte. Foi muito amissivo por parte do Benfica, com muita permissividade do árbitro, por poder ter acabado com menos dois ou três jogadores do Benfica. E potencialmente outra goleada, ou a primeira goleada. Mas potencialmente poderia ter acontecido nessa supertaça. Mas foi o suficiente. Jogamos bem, construímos, defendemos bem, e era a vitória que precisávamos para confirmar tudo o que tínhamos feito antes. E tu, especialmente, a tua primeira vitória, a tua primeira conquista, uma supertaça, que é também algo que faz parte do ideal do portista, de supertaça, começar a temporada, a ganhar aquela supertaça, e também um grau de confiança. Há pouco dizias, no fim da primeira parte, que houve ali um momento em que chegaste a duvidar. Aumentar o teu grau de confiança, que era igualmente importante, não só o dos jogadores, mas obviamente. Sim, acho que sim. Os jogadores... Eu não sentia um ataque à minha liderança por parte de grupos. Eu agora já vivi várias experiências, sou muito mais experiente do que era nessa altura. e sabemos nós, agora, eu tenho mais experiência para medir o que é que é um ataque quando vem internamente de um grupo de jogadores. Não sentia, agora relembrando, não sentia de forma alguma isso, sentia apenas inseguro, triste, pelo que estava a passar, relativamente à pré-época. Portanto, quando o Falcão marca o 2-0, eu tenho uma das imagens que depois a minha equipa técnica usou várias vezes em vídeos motivacionais que nós fomos construindo, que é uma celebração onde estou fora de mim, percebes? Onde me reconheço fora de mim em termos de excitação, que é no 2-0 do Falcão. Pelo significado, que era a confirmação do resultado, a gente tinha o jogo absolutamente controlado. e era uma vitória realmente importante para o Portiro. André?